Eu acho que a profissão, pá, o presidente está ligada das piores coisas, não é? Isto é, logo no primeiro dia, no cargo, está casado com não sei quantos e divorciado com os outros, com outra metade. Mas o vento muda, não é? Casa-se com os outros que têm um ódio tremendo, divorcia-se dos que lhe ama, é uma loucura. Eu escrevi no Record, este domingo que eu admiro o Pedro Proença. O Pedro Proença tem quase o mesmo cabelo que contra a Bíblia de Prava, não é? Exatamente. Deve ter um xampu, um xampu mágico. Ó, Vítor, mas o Pedro Proença não está maluco, não é? Para ir contra os operadores, para ir contra os seus parceiros, os clubes, porque foi isto. Não chegou lá o Benfica e foi o Caldinho que... Sabes um dos problemas, Paulo? Agora, 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 o campeonato alemão, lá a Sky, a Sky alemã, não é? Sim, sim. Também está a dar os jogos em aberto e acho que está a ter um sucesso tremendo. Ó, Paulo, há um pequeno problema. Então, o Pedro não é um louco para ir contra tudo e contra todos. Agora, eu entendo também o lixo de lixo, se não me avisaram, como é que estás a fazer isto sem o saber?